Meu rapaz, tá começando mais um vídeo, encostamos em salto, você liga só, encostei um tacouro, pesado, vou mostrar pra vocês o máximo de carro que eu consigo, então vamos de marcha, vamos com o golzão hoje na rodagem, golzão vem lindo hein, tem que vir acompanhar que não vai mostrar os carros pra vocês hoje, tchau. Vamos começar, já vamos mostrar esse HB20 aqui que tá lindo, maravilhoso, você tá doido rapaz, esse aqui eu vou falar pra vocês, é piada mano, olha que carro lindo, eu vou usar ele até na capa velho, tá maluco, você tá doido, vamos dar um rolê pro fora aqui, aí depois a gente vai, pega o golfão, nós vamos de beach também, ali também tá baixo hein, nós já vai chegar lá já, você tá doido, Ford, Ford funso nas originais, coisa linda demais, olha isso aqui, piada meu patrão, olha, isso aí é louco, nas quinzinhas também é original, vai embora, corcinha também coisa linda, Ford funso nas originais, Ford funso nas originais, isso aí é louco, lindo demais hein, olha o corola, você tá doido, esse corola aqui é bonito demais mano, já espalha um montão desse, suave? querendo montão desse ainda hein, você tá doido, olha o golfão também, você tá doido, coisa linda demais hein, que liga, lindo o golfão hein, suave pai, que boa? olha esse aqui mano, olha a cor desse, tá maluco mano, só os polinhos, mas essa cor aqui é sete né, olha esse polo velho, esse lindo, tá maluco, o branquinho, zoinho, zoinho, padrãozinho né, você tá doido viu mano, rapaziada, deixa eu colocar uma música de fundo aí, porque eu tenho direito autoral, beleza? olha o Honda Civic, que tá tocando o som, olha o golzinho, bolinha no capô, se liga, nossa, golzinho com bolinha no capô, G2zinho, acho muito bonito também, Honda Civic nas originais, o Loli tomando minha barba, já vou até mandar uma mensagem pra ele aqui ó, ó, tomou hein, cê tá doido, olha aqui, cê tá doido, olha o Celtinha, eu ia falar, caramba, que diferente mano, olha o Celtinha, rapaziada, segue aí agora com uma música de fundo, porque o som vai dar direito autoral no vídeo, a gente vai perder esse vídeo, não pode, tchau, E aí 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 E aí, sabeirinho, sabeirinho, você tá doido, pai, ó o Corsinha, chique também, hein, você é louco, e aí, pai, segura aqui, suave, boa, você pegou o E30, então, mano, olha esse aqui, bonito demais, tá vendo? Olha isso, volta assim, que tapa, você tá maluco, olha a pratezinha, bonito, hein, Zé, você tá doido, olha o vermelhão, que top, você tá doido, ali também tá roubando a cena, essa veirinha, mano, se liga lá, aqui, esquece, aqui ele não sabe brincar, né, mano, chuta o balde, né, olha aí, Ele não sabe brincar, né, velho, chuta o balde demais, você tá doido, tá maluco, piada, né, que jeito Olha a altura disso, o que é isso, tá maluco, bonito demais, olha o E30, então, Mano, agora de bomba com o Corolla, hein, você é louco, que calma, mano, olha, buguei no Corolla lá, hein, olha esse aqui, muito louco, vocês olham também, hein, velho, suave? De boa? Deixa chover, velho, deixa chover, bora Só de boa? Da hora? Cadê o Willzão? E aí, pai, só de boa? Como é que você tá? Tudo bem, e você? De boa, irmão, graças a Deus, suave, só de boa? Vou gravar aqui, já vou encostar aí Mas esse aqui é o modelo, um modelo mais antigo que aquele também, né Bora, vamos, bora, vamos, bora Eu falei, mano, tá bom, tá, com certeza, tenho E aí, cara, você tá bom? Você tá? Suave, cê, suave? Quer fazer aqui? Tá de boa, de boa? Suave? Essa é a solução aqui Você é louco, cê É, tá, viu? Loutou, hein Vamos ver se eu pego alguns carros pra vocês agora aqui Cê é louco Mouros de laranja Já filmei, pô? Chama, fio Cê tá doido? Vambora Olha o corzinho ali Olha, nas originais Nas originais é o padrão, fio Deixa eu ver Nas originais é o padrão Olha ele, você viu, o corzinho? Olha esse aqui, no geral Padrãozinho Fala pra vocês, eu conto Aquela sabera ali não tá pura não, tá? Tá turbão Se liga Vamos embora Suave? Se liga só Cê é louco Segura aí Olha o projetão Muito louco Cê é louco, cê é louco Ali o projetão, ali chique Vamos lá no projetão Olha isso aqui, SS Tá maluco, meu parceiro Cê é louco, olha isso Olha o projetão também ali Não tá pura, hein? Cê tá doido, mano Quem? Não, mano, fio Cola Corta Ó o palinho entrando lá Muito louco, tá vendo? Cê tá doido Suave, vai Boa Olha o meu projetão Carro maravilhoso Olha esse aqui Projeta do André é piada, né? Fala a verdade Tá maluco Olha o golfe da menina dele Cê é louco Olha a fosqueira Linta, velho Tá maluco Esse aqui é piada, hein? Olha, mano Que trem fino Nossa, é branco, mano Na altura Maluco Mano, aqui É piada, viu? Uh Olha a altura disso Tá maluco Muito baixo, hein, mano Muito baixo Cê tá doido A altura desse carro aqui é piada, viu? Cê tá doido Uh Acompanha Se inscreve no canal Deixe seu like Vamos agora Vamos meter mais Aqui no Instagram Pra esse aqui É só você acompanhar lá no Instagram Vambora Chama-se